E aí galera, beleza? Hoje aqui eu vou falar pra vocês um golpe que tá muita gente caindo e ele tá se propagando muito fácil aqui no Roblox e tem muita gente caindo e perdendo o Robux, tá? Então presta atenção nesse vídeo, assiste até o final, compartilha esse vídeo e se você não for inscrito, sério cara, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Tem vídeo todo dia aqui no canal, a gente tem esse tutorial, a gente tem como você se prevenir dos golpes, então cara, não tem mais o que você fazer, tá? Só se inscreve nesse canal aqui e vamos chegar a 40 mil inscritos, vambora galera! É um golpe que usa muito a persuasão da pessoa e acaba caindo por causa de uma falsa coisa que vocês vão reparar, mas muita gente não repara. Talvez vocês nem reparem a maldade, mas tem muita gente que vai perceber e fala assim, hum, aí tem coisa. Só que realmente a técnica pra aplicar esse golpe tá sendo muito boa, gente, tá sendo incrível, tá? Então abre o olho, manda pro seu amigo e fala, ó aí ó, presta atenção cara. A propagação desse golpe está sendo usada em duas plataformas diferentes, o TikTok e o Shorts do YouTube. Eu vou mostrar pra vocês na prática como funciona esse golpe, beleza? É, eu tô num vídeo aqui da menina que diz que caiu num golpe como esse, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona. Lá vai ela, ela tá mostrando um vídeo do TikTok que a pessoa fala pra pesquisar um nome, certo? Um nome específico, fala pra ir na aba criações, fala pra ir numa place e tal, aí fala pra ir em passos e equipamentos. E quando a pessoa vai lá, meus amigos, tem coisas baratas, tipo com cabelo barato. Eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona esse golpe, ok? Vocês vão ficar, ó, caraca, como assim, véi? E aqueles que não perceberam vão falar assim, eita, eu ia caindo. Confira que a conta é a mesma, ok? Olha a diferença do Avatar, como o Avatar mudou. O Avatar mudou bastante, deve ser porque tá enganando muitas pessoas aí e conseguindo muitos obooks, né? Observe que o Avatar é o mesmo, ok? Eu vou seguir todos os procedimentos que falam naquele vídeo lá. Quer vir na aba de experiências, clicar aqui, ok? Vamos esperar carregar. E quando a gente vem aqui em loja, a gente vai ter itens baratos, ó. Uma cara por 15 Robux, um cabelo por 1 Robux, outro cabelo por 40 Robux. E coisas aqui mais baratas, que a preço de mercado estão bem estranhas. O cabelo que ela diz vender por 1 Robux, está saindo por 85 Robux pelo preço do Roblox, o catálogo atual. Clicando aqui no item que ela promete vender, aqui está a sacada, gente. Não tem item nenhum, o que ela promete é apenas uma Game Pass aqui do jogo, ó. Aqui, ó, tipo PES, vocês vão ver, ó. A diferença desse cabelo aqui pro outro é que aqui diz bem claro, tipo, acessório e cabelo. Ela apenas está vendendo uma Game Pass pro jogo dela, ou seja, é tudo fake, tá? Ela só tá conseguindo Robux. Pra quem não sabe, quando você compra a Game Pass de alguém, essa pessoa recebe uma pequena quantia quando tem essa venda. Já tô que tem itens lá até mais caros, ela só tirou um pouco do preço de mercado pra falar que você tá pagando mais barato. E se você diz, caraca, eu não vou cair nisso daí não. Mas tem muita gente caindo, então é importante vocês ficarem de olho. Cuidado com o TikTok, com o Instagram aí, principalmente o Twitter também. Tem muita gente aplicando golpe em vocês.